Para terminar, vamos cozinhar um doce. Vamos fazer um bolo de mel à moda de cachorro. Para terminar com a boquinha doce. Os ingredientes necessários. Vou precisar de ovos, açúcar, azeite, mel e canela. A confeção é muito simples. Vou utilizar 5 ovos para fazer meia receita. Colocamos os ovos no recipiente. Vou juntar 200 gramas de açúcar. 1 colher de mel. Bem cheia. 2 de azeite. Vou colocar um pouco de canela a gosto. Agora, com a ajuda de umas varas, misturamos os ingredientes todos. Batemos bem. Há quem faça também uma pequena alteração nesta receita, acrescentando um pouco de leite. Por cada 10 ovos acrescentam 1 litro de leite. Faz com que o sabor não seja tão intenso. E a receita acaba sempre por render mais. Bate-se bem para envolver todos os ingredientes. Já cheirei. Já temos aqui um cheirinho muito agradável a mel. Vou só misturar mais um pouco. Para finalizar, tenho esta forma previamente untada com manteiga. Podem sempre polvilhar com um bocadinho de farinha ou de açúcar. Eu vou deixar só pela manteiga, porque este doce já tem uma grande quantidade de açúcar. Vou colocar na forma. E vou levar ao forno durante 40 minutos a 180 graus. Podem levar a seco ou podem cozer o bolo também em banho-maria. Já temos o nosso bolo de mel confeccionado. Já está aqui desenformado. Dei-lhe uns pequenos cortes. E agora para finalizar, podemos pôr um pouco de hortelã, que é uma erva aromática muito utilizada nestes sobremesas. Podemos polvilhar. Com um pouco de canela, sempre dá outra espécie. Espero que tenham gostado. E tenham um excelente apetite. E depois, podemos pôr um pouco de canela. Numero que você não fazerem. Tomei-lhe uns pequenos. E depois. Tomei-lhe uns pequenos. 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 Obrigado.